Teste de 1080p, 1080p, teste de 1080p à noite aqui na Síria, teste de 1080p aqui na Síria, DCS Open Beta, DCS Open Beta. Vê se as cores não estão estouradas. 1080p na Síria, DCS Open Beta. DCS Open Beta, 1080p. Vê se as cores não estão estouradas. 1080p, DCS Open Beta. Vê se a noite não está estourada. As luzes, as cores, os TEL. O seu já até desistiu. DCS Open Beta. O vídeo tem 4 minutos. DCS Open Beta, 1080p. É, não é, Mancebo? 4, 1, 1. Você está estourada para o take-off? Estou pronto. Clim 300, QS 2, 9.0, Gate 1. 1080p, DCS Open Beta. 1080p, DCS Open Beta. Vê se a noite não está estourada. 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 vídeo de 4 minutos esse a qualidade não está estourada a data aqui é 22 de março o vídeo tem 4 minutos esse as cores não estão estouradas esse aqui tem 1080p já fiz um 4K vou ripar 4 vídeos já foi 3 minutos 1080p 1080p a noite são 22 horas do mês de março de 2021 o vídeo tem 4 minutos ver se as cores estão estouradas DCS Open Beta 1080p 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 4 minutos o vídeo pessoal estou cochilando aqui 4 minutos 1080p o vídeo vai acabar agora por favor tchau 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 Obrigado por assistir.